Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista Em um dia importante para o café, as cotações do produto fecharam em alta novamente. Dados do quarto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento Conab apresentaram uma provável produção de 50,91 milhões de sacas, jogando por terra a possibilidade de uma super safra. O milho apresentou leve alta, assim como o trigo, soja terminou a sessão em baixa. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, explica as oscilações desta quinta-feira nas Bolsas Internacionais. Olá a todos, programa Paracatu Rural. Aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Serra A do Mineiro e cestou nas commodities e tivemos uma quinta-feira de alta expressiva no café. Saiu dados importantes nesta quinta, números da Conab, outras informações também ajudaram a puxar o café para cima. Foi um dia importante porque saímos de um... Até indicavam uma possível realização porque o mercado não tinha conseguido ficar acima dos 170 e tinha muita opção de venda a 16750, também tinha muita opção de venda e muita opção de compra a 170. O que aconteceu, o mercado conseguiu romper e foi embora. Fechando com boa alta de 300 pontos, 360 pontos e fechando a 17175. Então temos a próxima resistência importantíssima, que foi na máxima de 1º de dezembro, que é o 100K174, 174,35. Se romper, pode esperar que o mercado vai buscar o 180, na minha opinião, vai buscar o 187, 120, 190, depois 195, tá bom? Tivemos também forte alta no índice de dólar, então isso derruba as commodities, mas tivemos leve alta no milho, leve queda na soja e alta de 1% no trigo, tá bom? Vamos lá, bora comentar as commodities. Então vamos lá, vamos começar com o café, que teve boa alta, então como comentei, os traders disseram que os contratos futuros de café ficaram sobrevendidos e baratos após quedas recentes, que significa sobrevenda, então ele chega no limite de queda e começa a fazer um movimento de reversão de tendência, então por isso que fala, ficou barato. E aí atrai as compras de investidores, ou seja, atrai as compras dos famosos fundos de investimentos. A agência Arroz também disse que também houve apoio de vendas lentas de produtores, no maior produtor, que é o Brasil, ou seja, o café há dias atrás estava no famoso preço de custo, pelo menos aqui no Cerrado, em torno de 900, 950, sul de Minas, beirando por aí também, e a gente sabe que pro torno vende. Qualquer commodity chega no preço de custo, ele segura esse preço, segura a mercadoria. Outra commodity também, mas fechou com leve queda de 1,5%, foi o açúcar, que fechou a 19,98 dólares no contrato março. Após, nesta quinta-feira, esse contrato do açúcar testou o nível mais alto desde fevereiro de 2017. Os traders disseram que as usinas na Índia estão produzindo quase nenhum açúcar bruto no momento, porque o adoçante branco é atualmente mais lucrativo, deixando o mercado global em baixa oferta no momento em que o maior exportador do Brasil está na entre-safra. Eles acrescentaram que os refinadores indianos, que às vezes compram matérias-primas localmente, agora as importam do mercado mundial, ou seja, estão importando do nosso Brasil. E como foram os grãos ontem, os contratos futuros da soja na Bolsa de Chicago caíram nesta quinta devido a preocupações de que o dólar firme e o enfraquecimento da economia global possam desacelerar o ritmo robusto das exportações dos Estados Unidos, que têm sustentado os preços desde a colheita norte-americana, disseram os traders. Os contratos futuros do trigo também estavam fortes em uma rodada de compras de barganha, quer dizer, os preços ficaram em um nível interessante para compras de traders, compras de especuladores, compras de fundos de investimentos, após as quedas em oito das últimas dez sessões anteriores. E isso acabou levando também o preço do milho para cima nesta quinta-feira. Tivemos alta nos juros dos bancos centrais lá na Europa. Por causa disso, as altas foram limitadas pela orientação do Federal Reserve dos Estados Unidos, anteontem, na quarta-feira, que levantou preocupações de que a inflação poderia permanecer alta e mais aumento nas taxas de juros prejudicaria o crescimento econômico. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, disse na manhã desta quinta-feira que as vendas de exportações de soja totalizaram 2,943 milhões de toneladas na semana encerrada em oito de dezembro. Então, vamos lá. O contrato da soja, então, para janeiro, na Bolsa de Chicago, fechou a 8,75 centavos mais baixo, em 14 dólares, 7,350 por bushel. Bom, no caso do milho, de acordo com a agência Safras de Mercado, a Bolsa de Mercado de Chicago fechou ontem com preços mais altos. O cereal foi sustentado pelos bons números de vendas semanais líquidas norte-americanas, que ficaram próximas do maior esperado pelo mercado. A força do dólar frente a outras moedas, que é esse dólar, eu sempre falo com vocês aqui, que é o índice de dólar, a baixa do petróleo, também limitou um maior movimento de alta nas cotações. As vendas líquidas norte-americanas de milho para a temporada comercial 22-23, que tem início no dia 1º de setembro, ficaram em 958.900 toneladas na semana encerrada em 8 de dezembro. A Guatemala liderou as compras com 196.400 toneladas. As análises esperavam exportações entre 500.000 e 960.000 toneladas. Portanto, vamos lá, o contrato milho para a marcha, então, fechou a 6,53 dólares por bushel, uma alta de 0,46% em relação ao fechamento anterior. Rapidinho, para falar do gráfico do milho lá na Bolsa de Chicago, a gente ainda está preso, um pequeno rende entre um suporte no 646, 645 e resistência no 660, 662, vai. Então, se romper aí pelo menos no 660, próximo resistência em 680 e depois só lá no 700. E abaixo aí do suporte, nos 647, 640 e só lá no 620 por bushel. Boa sexta-feira a todos, sextou nas commodities e vai commodities. Não saia daí, depois do intervalo tem as cotações agropecuárias. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Bom, então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 15 de dezembro de 2022. A soja fechou em R$ 183,22 no Porto Paranaguá, Paraná, saca de 60 quilos, alta de 0,15% no dia, mas no mês, negativo em 0,63%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 176,90, queda de 0,21% no dia, mas no mês, positivo, 1,48%. Milho, 60 quilos em São Paulo, R$ 85,91, alta de 0,14% no dia, negativo em 0,34% no mês. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.772,23, queda de 0,29% no dia. Arroz em Casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 90,23, alta de 0,09% no dia. Negócios reportados do feijão. Minas Gerais, Carioca, 8,8,5, 60 quilos, 383 a 393. São Paulo, Carioca, 8,9, 375 a 400. No Paraná, feijão vermelho, T2, T1, 60 quilos, 315 a 325. Já o feijão preto no Paraná, o T3, T2, negociado, de R$ 290 a R$ 300. Açúcar, saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 139,35, alta de 0,01% no dia, 2,25% no mês. A café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, 1,045 e 13, alta de 1,66% no dia. Cordeiro vivo, no Rio Grande do Sul, quilo varia de R$ 7 a R$ 10. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 7,66, alta de 1,32% no dia, 5,51% no mês. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 7,81, queda de 0,38% no dia, 1,14% negativo no acumulado do mês. Ovos granja branco, extra, 30 dúzias no Seasa, Uberlândia, Minas Gerais, R$ 189. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.396,11, queda de 0,17% no dia, 0,19% negativo no mês. Arroba do boi gordo, em São Paulo, R$ 296,45, alta de 0,94% no dia, no mês, 4,05% positivo. Boi gordo, arroba, peso vivo, aqui em Paracatu, Minas Gerais, R$ 290. Já a vaca gorda, arroba, também peso vivo, aqui em Paracatu, R$ 280. E o valor de referência do leite padrão, que foi entregue em novembro, pago neste mês de dezembro, de acordo com o Conselente Minas, R$ 2,4572. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É, isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo, e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Eu quero fazer um convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Três formas. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Computador, no tablet, no smartphone. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, também temos o nosso site, ParacatuRural.com. Se você puder, acompanhe-nos em todas essas plataformas. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, posts, os áudios. E em terceiro, se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix, ou seja um patrocinador anunciando a sua empresa aqui no nosso site, nas redes sociais, com os nossos vídeos e áudios. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos aqui um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós deixamos então o nosso grande abraço, nosso muito obrigado A você que planta e cuida, tenha paciência. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, hein? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Paula, te amo. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural